Reforma tributária, menos impostos. Na prática, serão menos impostos porque você tem cinco impostos hoje e nós vamos unificar e criar um único imposto. Também será menos imposto para as pessoas que ganham menos. Porque o Brasil hoje, quem ganha mais, paga menos. E quem ganha menos, paga mais. Ela é importante para o setor produtivo, que também vai pagar menos impostos. E por isso, o presidente Lula faz a melhor e mais importante reforma estruturante para o futuro das nossas novas gerações. A partir da reforma do presidente Lula, o povo vai chegar no supermercado, ele vai saber separar o preço da cesta básica e o preço do imposto. Mas tem uma vantagem, porque o presidente Lula defende a segurança alimentar e nós, então, criamos a cesta básica com alíquota zero. Então, a sociedade vai compreender o sistema tributário. Ela vai saber quanto ela paga de imposto. E o mais importante ainda, agora vai receber de volta. Isso é cidadania plena. Isso é modernidade, transformação que o nosso governo, o presidente Lula III, vai implementar no país.